Se você ouvir essa canção Por favor não vá me criticar Dizendo que a letra dessa música é muito brega Pois eu sou capaz até de brigar Saiba que eu canto com o coração E quando estou amando é pra valer Se falar de amor pra você é brega Eu nasci assim e assim eu vou viver Meu coração é brega É muito brega Mas ele não nega Que é louco por você Meu coração é brega É muito brega Mas ele não nega Que é louco por você Se você ouvir essa canção Por favor não vá me criticar Dizendo que a letra dessa música é muito brega Pois eu sou capaz até de brigar Saiba que eu canto com o coração Quando estou amando é pra valer Se falar de amor pra você é brega Eu nasci assim e assim eu vou viver Meu coração é brega É muito brega Mas ele não nega Que é louco por você Meu coração é brega É muito brega Mas ele não nega Mas ele não nega Que é louco por você Ei 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 Amém.